Pessoal, aqui é o Gessner, vou mostrar para vocês essa Honda CBR 500 2014, lindíssima essa moto, nessa cor vermelha, fica linda demais também, dois pneus Michelin novinhos, a moto está conservadíssima, bem cuidada, manual, chave reserva, documentação 2022, todo ok, CBR 500 2014, essa moto é um motor dois cilindros, motor muito bem confiável, mecânica bem forte, econômica, bem leve, por ser uma moto maior, ela é bem levinha, ela está bem originalzona, está muito bem cuidada, conservadinha, não tem nada para fazer, pneus nova, relação nova, funcionamento dela, redondinho, 43 mil caindo hoje, marca a hora, show de bola hein, moto linda, está com faróis verde, para cá, Gessner Motors, Avenida São Paulo, 819, Jardim Dona Regina, Santa Bárbara do Aécio, fazemos financiamento, parcelo no cartão, Pega sua moto maior ou menor na troca, trabalhamos com o carro também, várias opções de motos e carros, você vir para cá, escolher, você quer seu carro ou sua moto, e a gente faz um bom negócio, várias opções aqui para você escolher, Gessner Motors, qualidade e confiança.